A história que eu vou apresentar para vocês agora é a história da intriga do cachorro com o gato. Então vocês sabem por que o cachorro é intrigado com o gato? Ou não sabem? Pois bem, o cachorro mais o gato, para saber como é que eles são intrigados, é que não pode se botar um cachorro perto de um gato, porque já sabe que o gatinho, desde pequeno, que ele já raia com o cachorro. Então o José Pacheco, um grande poeta do Nordeste, amigo de Leandro Gomes de Barra e outros poetas mais, fez a intriga do cachorro com o gato. Então, o gato com o cachorro, deixa eu ver como é que eu começo aqui essa história para vocês. Quando o cachorro falava, o gato falava também. O gato tinha uma bodeca, como hoje o homem tem, onde vendia cachaça encostada no armazém. Tinha uma balança armada para vender cereais, e na balança vendia... Tinha uma balança armada para vender cereais, e na bodeca vendia um bacalhau, açúcar e gás. Bolacha, café, manteiga, miudeza e tudo mais. Então, no tempo da safra, comprava mercadoria, chegando no armazém que todo bicho trazia, e eu vou dizer pela metade dessa grande cirurgia. O peru vendia o milho, o porco, o feijão e farinha. Com a caixa de banana, o macaco também vinha, e a raposa também trazia um garajal de galinha. Guariba passava a noite, quer dizer, o carmeiro passava a noite junto com sua irmã, descaroçando a gudão, e quando era de manhã, no armazém do gato, chegava sacas de lã. Guariba vendia escova, que fazia do bigode, urubu vendia goma, porque tinha de lava e pode. A lavra do urubu é a goma, né? E o couro sussuarana. Na antiga sussuarana vendia couro de bode. Tudo isso era para chegar no armazém do gato para vender as coisas lá no armazém do gato, né? Carmeiro passava a noite junto com sua irmã, descaroçando a gudão, como era de manhã, para o armazém do gato que estava sacas de lã. Guariba vendia escova, que fazia do bigode, urubu vendia goma, porque tem de lava e pode. E a tica sussuarana vendia couro de bode. Então todo o bicho tinha do armazém seu contrato, porém eu vou deixar disso para tratar de outro fato, onde revela-se a intriga do cachorro com o gato. O rei Leão mandou o cachorro efetuar a prisão e o cachorro chegando na venda do gato, então falou para beber fiado e o gato disse, pois não. Embebedaram-se ambos, secaram três, o cachorro fez um discurso falando um pouco inglês e o gato também fez um discurso falando um tanto francês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí